O que é o Cléber Caramelo? Ou é segredo? Segredo não é, eu vi na internet. Joãozinho, vamos lá. Chega pertinho do Caramelo. Quanto tempo competindo, classificou pra cá, pro Arnold. Por qual campeonato? Pela seletiva, lá no Rio Grande do Sul. Eu tô há três anos competindo já, desde 2014. Eu sei que você tá com um treinador novo aí. Conta pra mim como é que tá essa parceria. Então, fechamos a parceria em janeiro. Quem é o cara? Fala. É o Fábio Chodini. Esse aí. Após a minha vitória no Sul Brasileiro, em Santa Catarina, a gente fechou essa parceria aí. A gente fechou bastante cabeça, ideias de linha, fechou tudo. Então, a gente tá aí, mais forte do que nunca, pra representar aí nosso Sul aqui no Rio. Esse patrocínio, além desse, me conta, como é que tá isso aqui e quais são os outros? Então, hoje eu tô com a Flex Nutrition, que é uma rede de lojas. Jason e Brisa. Brisa, isso. Ontem teve evento com o Jay Cutter, lá em Novo Hamburgo. Eu vi os contos já. É, um monstro. Farmácia Beláqua, de Porto Alegre. Integral Médica. E temos também a Smart Foods e Mr. Taste, nos apoiando. O cara do tempero. Joãozinho, ó. Quem não tá te seguindo ainda? Suas redes sociais, Instagram e Face. É, no Face, João Pedro Heichert. Se escreve Heichert. E Insta João Heichert e Casal Builder, que é o Insta meu e da minha namorada. Tá ali atrás das câmeras. Que é a próxima que eu vou entrevistar, aproveitando. Fala pra mim uma coisa, Joãozinho. Daqui do Arnold, qual é o próximo passo? Qual é o próximo campeonato? O que que tá planejado ou não tá planejado? Só tá planejada a pizza. Depois apesar... Não, então, a gente tem uma programação pra esse ano, que seria gaúcho, brasileiro, e queremos competir pra fora também, né? Então, estamos almejando o Sul-Americano. Vai ser em Buenos Aires, se eu não me engano. Eu acho que vai ser no Equador. É, então estamos planejando também uma competição internacional este ano. Legal. Então eu vou encerrar, olha pra lá. Faz a tua pose, puxa aqui o negócio pra fora aqui, faz tua pose aí. Ei, menino da pele fina. Eu sou o Kleber Caramelo, Arnold Classic 2016, pela Muscular Development, dia da pesagem. Joãozinho, menino da integral. Men's Physique. João, chega junto. Beijo pra todo mundo. Beijo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri